Olá, meus amados, minhas amadas, paz e luz, paz e luz pra você, paz e luz pra todos. Sejam bem-vindos ao canal Espiritualidade com Ivete Silva Freitas. Eu peço que se inscrevam, compartilhem e dê um joinha. Não se esqueçam, meu bem, de clicar no sininho pra você receber todas as novas notificações do nosso canal. Não se esqueçam que eu faço todo tipo de trabalho espiritual, já faz 48 anos. Todo tipo de trabalho espiritual nos fundamentos de Umbanda, se necessário, nos fundamentos de Quimbanda também. A consulta que eu faço é com os orixás, através do jogo de gusos e o baralho de cigano. Não atendo o telefone porque atrapalha o meu trabalho. E os meus contatos para o WhatsApp se encontram abaixo dos meus vídeos. Vamos a uma poderosa oração. Eu trago pra você oração poderosa de amarração na força do meu mestre e pai Zé Pilintra. Faça comigo 21 dias e compartilhe 21 dias. Saravá Umbanda, Saravá Quimbanda, Saravá meu pai Zé Pilintra, meu pai Zé Pilintra. Creio na sagrada Umbanda, creio nos vossos poderes de Deus, creio na magia dos Exus, Saravá Umbanda, Saravá Estrada. Saravá meu mestre e pai Zé Pilintra, Exu de lei e é quem me guarda. Pela sete encruzilhada, Saravá Santo Antônio de Pemba, Saravá a força dos sete, Saravá todos os Exus, por Laroyê, Exu, Exu, Emojubá. Por Iemanjá a sereia do mar e a todo o povo ciclano, a Oxalá e Pababá. A Santo Expedito, aos Caboclos e Caboclas, a Sete Linhas da Umbanda, aos Anjos e todos os Santos. Peço a todas essas entidades que me ajudem a alcançar a prosperidade financeira amorosa. A todas as entidades peço sorte no trabalho e que me abra o caminho financeiro e amoroso. E que fulano de tal me procure, volte ainda hoje para mim, dizendo que sou a mulher da vida dele. Que só tenha desejos por mim e que fulano não consiga olhar para outras mulheres e que queira eu, fulana de tal. Que fulano de tal deixe seu orgulho de lado e me queira junto dele para sempre. Peço também que essas entidades fiquem junto dele, soprando o meu nome, 24 horas por dia, no ouvido dele. Para que ele nunca mais me esqueça e que tenha ciúmes de mim. Que fique louco de amor, só de pensar que eu possa estar com outra pessoa. Que fulano de tal venha para mim, querendo me ver e ficar somente comigo. Me abraçar, dizer que me ama. Fulano de tal venha para mim, querendo me ver e ficar somente comigo definitivamente e mais ninguém. Me abraçar, dizer que eu possa estar pela lei e ordem divina. Está feito, selado e decretado. Beijo no seu coração. Paz e luz para você. Paz e luz para todos.